Muito obrigada Sr. Presidente, eu vou tentar gerir o meu tempo rapidamente. Sr. Deputado, já respondi aqui, a minha presença no terreno corresponde à presença de todo o Governo no terreno, com os diferentes organismos públicos que têm estado, da Sra. Ministra da Coesão Territorial à Segurança Social, da Defesa Nacional ao Ambiente, das Infraestruturas de Portugal, a todos os serviços que têm estado no terreno e os compromissos que aqui assumimos de procurar uma resposta rápida e célere que apoie os municípios nesta recuperação estão assumidos e cá estaremos para os levar a cabo. Muito obrigada.